Atenção! Em terceiro, Rust Never Slips. Tomou a quarta colocação. Vão entrando pela grande curva. E a Taçajara acelerou o trem na vanguarda. Dois e três corpos de vantagem. Buffon passou para a segunda. Verking em terceiro. Empurrado, Rust Never Slips em quarto. Passaram pela seta dos setecentos. E a Taçajara está com pressa. Vão torna a curva de chegada. Entram pela reta final. Taçajara tem três e quatro corpos de vantagem. Buffon tomou a segunda colocação. E vem forte para cima da ponteira. A quatrocentos do espelho. E a Taçajara tem dois e três corpos de vantagem. Buffon avança por fora pelos paus. Everking em Rust Never Slips ganhando o terreno aberto. A trezentos do vencedor. A Taçajara ainda tem dois e três. Rust Never Slips vem forte por fora. Tomou a segunda colocação. E vai lhe brigar pela primeira. A duzentos do espelho. E lá vem o Rust Never Slips. Vai dominar. Vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo. Um corpo de vantagem. Em frente ao totalizador. Rust Never Slips vai despedindo a moçada. Vários corpos aproximam-se do espelho. Cruzam a faixa final. Rust Never Slips. Taçajara. Buffon. Jurassic Flyer. Sun. Everking. Ensortable. O Filda. O resultado do primeiro páreo. Que acaba de ser disputado no hipódromo da HV. Anunciamos. A vitória do número oito. Rust Never Slips. Na direção do jockey Anderson Paiva. Bên'ts Itzlam. O YouTube. Bên'tis TzC. Amigos tryouts.